A briga é o sal do casamento, dona Lúcia. É o que dá gosto. A minha avó diz sempre isso. O meu tá salgado demais, Celeste. Depois, quando fazem as pazes, é uma beleza. Tem gente que fica de mal só pra ficar de bem? Eu tenho uma prima que é assim. Eu não sei se eu vou aguentar essa gente toda lá no churrasco e na piscina, não, viu? É alegria demais pro meu gosto. Ah, tá divertido. Vai se distrair um pouco, vai. Eu tô bem assim? Deixa essa blusa. Põe um sorriso no rosto. Ah, tá tristinha, não pode. Eu vou dizer uma coisa, e não é puxação de saco, não. Mas eu não conheço ninguém mais bonito que a senhora. E eu precisava de você 24 horas por dia pra me botar pra cima, Celeste. Obrigada. Vamos, 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 vamos.